Música Oi meus amores Estamos aqui hoje pra pintar toda a nossa peça Ela ainda está um pouquinho mole, mas ela já está bem firminha, tá vendo? Eu já consigo pintar, tá? Eu tirei o excesso certinho, de um dia pro outro Aí depois é só passar um paninho aqui dentro pra tirar as marquinhas que ficou da massinha mesmo vermelha, tá? Bom, agora a gente vai começar a pintar, vamos começar pela tampa Para tampa, ó, eu peguei um EVA Coloquei um tom de... O cereja Coloquei o vinho E coloquei o areia São as três cores que eu vou utilizar pra mim fazer a tampa Então vamos lá Com o pincel chanfrado, ó Esse daqui é o número 18 Eu vou umedecer ele na água Vou tirar o excesso Vou vim com o cereja Uma carga completa no pincel, ó Peguei ela toda de um lado E vou trabalhar com o meu pincel aqui, ó Pode ser num azulejo Pode ser num... Num... Num pratinho de isopor E, ó, eu vou sombrear toda a minha peça A volta da tampa Aí você vai falar assim pra mim Mas Diego, não tá aparecendo Lógico que ainda não Porque esse tom se aproxima Do tom da... Da cor da peça Mas ele vai dar um degradê E a hora que a gente for juntando as outras cores Só na bordinha de baixo Na volta toda Tá? Aí nós já ficou um pouquinho a coisa mais escura Aí eu vou lavar o pincel Vou continuar com o mesmo, tá? Tiro o excesso Passo carga completa no vinho Venho aqui, trabalho o pincel também, ó E vou fazer a mesma coisa Toda a base dele Carrego de novo Trabalho O pincel não tem obrigação de fazer Todos os lados da peça Sem você ter que limpar Carregar ele, tá, pessoal? Então, pra ficar certinho Bonitinho Sempre lavando o pincel Aí sim Você vai ter uma peça bem bacana Lava bem Tira todo o excesso dele Olha como já ficou Um bom sombreado, tá vendo? Agora Eu vou pegar Esse mesmo pincel Vou pegar a tinta areia E vou esticar ela aqui no EVA, ó Bem esticadinho E vou vir com um carimbinho de flor E vou carimbar na nossa tampa Bem aleatório, tá? Bem Lugares certinhos pra fazer Faz algumas Florzinhas assim, ó Bem aleatório E aí E aí E aí E aí E aí Eu já lavo meu carimbo para não ficar com excesso de tinta e vou deixar secar e deixo secar. E a gente vai começar a trabalhar com o nosso cachorrinho. Pessoal, eu tinha falado no vídeo anterior que eu iria pintar o olhinho, mas eu resolvi não pintar. Eu vou fazer de massinha esse, porque eu sempre estou pintando com meus olhinhos nos vídeos, então eu vou fazer esse diferente. Até porque as vezes a pessoa tem dificuldade, quer algum jeito mais fácil de fazer, então eu vou fazer ele feito com massinha, tá? Só que eu vou deixar para fazer por último, porque a gente vai sombrear toda a peça. Então, para o cachorro começar a sombrear aqui a nossa melancia, então a gente vai continuar com as mesmas cores. Vou pôr um pouquinho mais aqui, para não faltar. Cereja. Só que agora eu vou pegar um pincelzinho um pouquinho menor, tá? Esse daqui é o 16. Eu vou umedecer ele na água. Vou pegar do mesmo jeito a carga completa e vou vir sombreando toda a base aqui, ó. Toda a base da melancia, tá? Eu vou virando para mim, para eu conseguir enxergar onde eu estou fazendo. Sombrei a volta da florzinha, tá? Manchou. Lava o pincel. Tira da parte branca. Aproveita enquanto a tinta está molinha ainda e o pincel também. A gente consegue limpar tudinho. Vamos deixar marcar. Vamos mudando. E eu vou tirando. Vou mudando. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o vinho, tá? Como a gente fez nos passos anteriores, da TAM. Pega o vinho, trabalha. Se tiver faltando água no pincel, molha. Ele tem que deslizar na peça. Então, para virar mais para vocês, para vocês conseguirem enxergar toda a volta da parte de baixo. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o vinho, debaixo das patas. Debaixo da fuça. Vou pegar um pouquinho mais. Carrega novamente, trabalha o pincel. Vem aqui, ó. Debaixo das patas. Da fuça. Então, toda a área de sombra da nossa peça. Toda essa parte aqui, ó. Debaixo das patas, debaixo da fuça. Então, tudo eu sombrei com o vinho. Aí eu vou lavar meu pincel, bem lavadinho. E vou vir agora com o verde. Esse verde que eu vou usar é o oliva. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Porra um pouquinho, tá, pessoal? Porra que a gente está trabalhando. Estou até aqui com o paninho. Tá. Vai passando que ele vai saindo. Molho o pincel. Passa aí e sai. Tá, tudinho. Vou trabalhar com o mesmo pincel. Dezesseis. Com o verde oliva. Mas agora eu vou pegar, ó. Só na pontinha, tá? Vou trabalhar aqui. Se faltou água. A gente pega mais. A gente vai trabalhar aqui, ó. Na base, ó. Dessa parte, ó. Tá? Para a sombra ficar entre o branco e o verde. Certo? Aonde o pincel não entra, depois a gente vai fazer com o pincel redondinho, tá? Toda a parte de baixo. Da onde é sombra. Pega a tinta. Agora eu vou fazer nessa partinha aqui para vocês verem. O pincel tem que correr, tá, pessoal? Se não correr, é porque está faltando água aí. E por água limpinha, ó. Mole ele um pouquinho. Vai trocando. Vê onde sujou já vai limpando. Para não ter perigo. Deixa eu ficar uma corruqueira. Ó, a água já está tocando, ó. Tá vendo? Todo sombreado, ó. Isso vocês conseguem ver totalmente no vídeo. Deixa eu pôr meu paninho pra cá. Tá. Daí não me atrapalha. Agora, a gente vai trabalhar a fulsa. Tá? Essa parte aqui da fulsa, ó. Então, pessoal, eu peguei vou pegar dois tons. Eu vou pegar o caputino. E vou pegar o camorça queimado. Eu sempre gosto de trabalhar com dois a três tons de tinta. Tá? Pra sombra. Porque eu acho que dá um degradê melhor. Então, eu vou vir aqui com mais vivo. Que é o camorça queimado. Vou trabalhar com o pincel de um lado pro outro. E aí, eu venho aqui, ó. Debaixo do nariz. Eu olho, veja que se forro um pouquinho marrom. E aí, eu olho, veja que se forro um pouquinho marrom. Já estou dando uma limpadinha. Depois a gente vai sombriar uma vez. Vai dando uma secadinha. Aí eu venho com o caputinho. Faço a carga completa, tá? Bem grandinho, ó. E trabalho da mesma forma. Vai e vem. Aí eu venho na quinta, ó, do mesmo jeito. E faço. Eu estou sem móvel aqui. Deixa eu pegar só um minutinho. Ó, pessoal. Esse daqui é um pincelzinho de maquiagem. Ele vai dar o mesmo efeito do Mop. Tá? Deixa eu ver, então. Tá? É tão escurante. Esse daqui é o de blush, tá, pessoal? Vem com ele. Aí dá umas batidinhas. Ele dá uma apagadinha. Bom, eu não gostei. Tá? Então eu vou tirar toda a tinta, ó. Com a água. Eu não gostei porque ficou largo. Eu vou fazer ele mais fininho. Então, vou ensinar a vocês. Porque tem como corrigir, tá? Molha. Limpa com o paninho. Por isso que tem que ser com a peça seca, tá, pessoal? Senão não dá certo. Aí você precisa limpar. Você não consegue. Com a peça molhada é meio complicado fazer tudo isso. Então, novamente, ó. O areia vai e vem. Na volta toda do nariz. Lava o pincel. Aí a gente vem com o camurros. Em vez de fazer a carga completa, eu vou fazer a carga normal. Eu achei que ficou muito grosso. Pra força, que é um pouco delicada. Vou dar uma acelerada. Então, novamente. Com o camurros. Queimado. Aí eu venho com o móvel levinho. Dou umas batidinhas, tá? Ou com esse pincelzinho mesmo. Que é de blush. E tirar um pouco mais a marquinha. Tá vendo? Ficou bem só um variadinho. Aí. A pessoa é desastrada. E pô, pô, o nariz. Então a gente limpa. Bom da peça seca, hein, pessoal? Ter como limpar. Vou pegar aqui. Um círculo. Vou romper aqui. Limpa, 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 limpa. Pronto. Pronto. Agora, nós vamos fazer a luz do nariz. Pessoal, luz. Eu faço sempre luz seca. Tá? Antes de fazer a sombra. Então, deixa eu pegar um amarelinho. Porque marrom, preto, dá pra fazer ou com o amarelinho, ou marrom é bom fazer com o amarelo. Depois o branco. Tá? Então esse daqui é o amarelo ouro. Tá? Peguei uma pontinha só. Eu vou pegar, vou espalhar com o pincel, ó. Esse daqui é o pata de vaca. Número seis. De cerdas duras, tá? Tiro. Aí eu vou vir no paninho e vou tirar o excesso. Porque eu não quero aquele amarelão, amarelão, né? Aí eu vou fazer a luz no ponto mais alto. Pro nariz. Aqui sim, assim, ó. Tô dando batidinhas, posso esfregar. Eu acho que é o critério de cada um. Como não tá seco, pessoal, a fulsa tem tendência de descer, tá? Por isso que eu dei uma chapadinha aqui. Porque pra secar, é bom deixar ele assim, ó. Tá? Põe uma massa aqui de um lado, uma massa do outro. Deixa ele secar assim a pele. Fica bem firme. Eu fiz ele ontem à noite pra vocês. E agora eu já tô fazendo a pintura. Ele já tá mais firme. Fiz a luz seca. Aí agora eu vou continuar pintando o nariz. E pra fazer a sombra do nariz, eu vou usar o rústico. E pra fazer alguns detalhes do nariz, eu vou usar o caramelo queimado, camorço queimado. Eu vou usar o pincel chato. Tá pequeno. Vou pegar o areia. Vou deixar ele bem aguadinho. Não quero nada muito forte. É uma pintura pra cobrir, tá? É só pra marcar. E vou fazer um xadrez, tá? Eu vou fazer as linhas retas. Vou fazer umas duas linhas retas. E já mostro pra vocês. Cima pra baixo, tá pessoal? Ai, ai, ai. Ficou torto. Ficou torto. Limpa, 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 limpa. Pega de novo a tinta aguadinha, bem aguadinha. Pega de novo. Pega de novo, mas sim. Tá bem pouquinho, tá pessoal? Não precisa ficar retinho. Retinho mais ou menos, não tem necessidade de ficar torto. Daí fica feio. Vou fazer uma ao contrário. Agora a gente vai vir com o pincel filete. Bem fininho. Esse é o zero. Com o camurço queimado. Olha. Se tiver. A gente vai fazer na volta. Não grudado, tá pessoal? Faz de um lado. Faz do outro. Não grudado, 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 não Vira a peça, se precisar. 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 Vou fazer um risquinho no meio dela, com o tom mais escuro. Vou dar uma quebra nesse brancão. Vira a peça, se precisar. 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 Vou dar uma acelerada. Vira a peça, se precisar. 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 Agora, vou secar novamente. A luz. Vou dar mais um jato de ar. Vem com a amarelinha, bem pouquinho. X excesso novamente no pano ou no papel toalha, tal que vocês tiverem e novamente vem dando batidinhas e vem espumaçã, aonde mesmo já estava, só para remarcar porque as vezes fica, e agora eu vou fazer um pouquinho com o branco, então eu tenho que tirar todo o excesso do amarelo do meu pincel, porque eu não posso lavar. Pego a tinta branca, um pouquinho, tiro o excesso, tem bastante amarelo. Vem aqui, dando algumas batidinhas por cima do amarelo, só para fazer um charme, um ponto. Eu não vou, eu não vou lavar ainda meu pincel, porque eu ainda posso utilizar ele, tá? Então deixo sempre eu lavar por último. Tá vendo que charme, que fofa? Agora, nós vamos pintar o roxinho do cachorro. O roxinho do cachorro, a gente vai trabalhar com caramelo. E, se precisar, o capotinho. Eu já tenho aqui. Tá vendo, pessoal? Olha a gama de cores que eu uso. Olha quanta cor. Tá? Para pintura de uma peça só. Pessoal, eu vou utilizar agora a técnica do aparelado, tá? Então, eu vou molhar o pincel. Vou carregar ele de tinta. Ó. Pincelzinho redondo, tá? E vou começar a aquarelar. Eu vou começar aqui pela orelha para vocês verem, ó. Eu vou depositar a tinta. Tá em toda a área de sombra. E vou trazer para fora. Lavo o pincel. Lavo o pincel. E venho esfumaçando, ó. Porque eu não quero que fique escuro, tá? Ó. Vou lavando o pincel. E vou esfumaçando, tirando toda a marquinha. Ó. Ele vai ficar só o sombreado. Onde é para sombrear. Se saiu fora. Ficou muito marcado do outro lado. Já vem limpando. E sempre trabalhando ele assim, ó. Com forma de E, tá? Ó. Fazendo um Ezinho assim. A bolinha. Tá? Isso eu vou fazer. Eu fiz aqui para vocês verem. Eu vou fazer aqui na outra orelha. Eu vou fazer aqui nessa partinha da pata. Toda a parte da fulsa. De trás. Que pega na pele. Aqui na patinha também. Vamos lá. Coloca a tinta. Tá? Ah, pessoal. É somente na parte do rostinho, tá? Eu não vou subir essa tinta para a orelha. Porque não tem necessidade. Porque não tem necessidade. Como a gente está trabalhando com sombra. Então, já vai valorizando bem mais a peça, ó. Vou pegar aqui a parte da pata. . Orelha. Dava. Tira o excesso. Pegar novamente. E vamos para a parte. Aí a força vem trazendo pra cima, tá? É a mesma técnica que eu fiz na orelha, mostrando pra vocês, eu tô fazendo aqui, ó, fazendo assim, ó, eu vou trazendo pra cima, ativa aí, tá? Vou fazer aqui na outra patinha também. Agora eu também vou fazer aqui, ó, onde a orelhinha pega em cima da pata, ó. Deposito a tinta e venho trazendo pra fora. Molho o pincel. Aqui, ó, vou aquarelando. Não tem segredo, tá, pessoal? Porque é simples. Ó, novamente. Vou colocar a tinta, que é onde pega bem a parte da orelha. Então tem que fazer uma sombra. Molha. E, ó, eu venho aquarelando só pra não ficar marcado o pincel, tá vendo? Então é bem simples, tá? Não fica aquela marca grotesca do pincel. Aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho de tinta. Aqui onde é mais fundinho, ó, eu vou fazer uma sombra. Porque eu dei uma dobradinha na orelha e ficou meio fundinho. Então, eu deposito a tinta, lavo o pincel e venho aquarelando, ó. Vou tirar a maior parte da marca, ó. É só pra fazer um charme, tá vendo? Mesma coisa do outro lado. Como eu fiz uma marquinha aqui de... Depositei. Lavei o pincel e venho aqui, ó. E vou esfumaçar. Jogando pra fora. Uma. É, dois lados. Agora... A gente vai pegar o pincelzinho de leite. Eu vou trabalhar com essa mesma cor. Aguadinha. Que é o Camorça Caramelo. Bem aguadinho. Vou passar... Nos veios do dedinho, tá? Só passar mesmo o pincelzinho de leite. Só pra marcar mesmo. O dedinho. Ó, não tem segredo, tá? Passa. Passa. De cima pra baixo. De baixo pra cima. Pra ele ficar mais escurinho, tá vendo? E dá um charme. Agora a gente vai fazer a sombra das flores, tá? Eu vou fazer a sombra das flores em tomzinho de azul. Vou pegar aqui o azul alto. Que eu gosto bastante. Opa! Vai ter demais, né? Pego o azul. E vou fazer aqui, ó. Toda a base da flor, tá? Toda a base dela. Lava o pincel. E venho aparelhando. Do mesmo jeito. É a mesma técnica, tá, pessoal? Lava de novo. E venho novamente. Aí, enquanto eu tô aquarelando, como o pincel tá meio sujinho, eu soco. No meio, tá? No meio das pétalas aqui, ó. Um risquinho pra ficar azulzinho. Daí ele vai pegar o tom da flor. Ó, como fica. O sombreadinho azul, tá? Eu vou fazendo as outras e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, eu terminei as florzinhas, ó. Tá? Essas duas eu já sombreiei o miolo. Eu vou sombrear essa daqui agora pra vocês verem. Tá vendo? Tá no amarelinho normal. Eu vou pegar o caramelo. Do mesmo jeito. Tá na pontinha. Vou trabalhar o pincel. E vou vir aqui, ó. Perto da raiz das florz, tá? Só na parte de cima. Na parte de baixo eu não preciso. Ó. Ficou. Certo? Agora, pessoal, a gente vai fazer a luz na nossa melancia, tá? Eu vou pegar um pouquinho de amarelo novamente. Espalho o pincel. Ó. Bem espalhadinho, tá? Vem aqui. Tira o excesso. Não pode ter muito. E vem aqui no centro, ó. Aqui é o centro. Tá? Fazendo movimentos redondos. Pode ser compridinho. Pode ser batidinho. Tá? Aí fica a critério de vocês. Eu só vou dar uma iluminada. Porque eu não vou trabalhar com pintura aqui. Então é só sombreamento e luz, tá? Ó. Só pra dar uma boa iluminada. Fiz isso. Agora, eu vou fazer, pegar a massinha preta. Vou fazer algumas bolinhas pra compor ali. A nossa peça, tá? Vou fazer algumas maiores, outras menores, tá? Sem peso, tá, pessoal? E vou colocar. A minha massinha, ela tá bem úmida, bem molinha. Então eu não tô precisando passar cola. Se você, na sua região, precisa... Opa! Saiu. Molha um pouquinho. Não precisa nem de cola, tá? Aqui eu tô com o ventilador ligado. Dá uma secadinha. Melhor não. Ó. Vou fazer algumas bolinhas assim, de um lado. E algumas do outro. Bem simples, bem prático, bem fácil. Nada muito, então. Não. Não. Unha? Nada muito sem detalhes, está vendo? Não, um pouco de lado e um pouco do outro, só para dar um charminho. Agora eu vou fazer o olhinho, tá pessoal? Eu falei que eu ia pintar, mas eu vou fazer. Para o olhinho eu vou pesar, porque tem que sair os dois iguaizinhos. Vamos ver ele meio zoiudo, com um olho grandão. Um vírgula oito, cada olho de massa branca. Uma bolinha. Dois. Aí eu vou pegar um coleador pequeno e vou colocar na peça. Não dá para vocês verem, né? Tudo branco, Jesus amado. Vou pegar um pouquinho de silicone. Vou colocar aqui para ficar melhor. Põe aqui no meio, um pouquinho para lá do meio. E vou girar. Como se eu fosse fazer a orelhinha, tá? Novamente, ó. Eu não vou pôr no meio. Eu vou pôr um pouquinho depois do meio. E vou girar como se eu fosse fazer a orelhinha. E vou achatar. Arredonda as pontinhas, bonitinha. Lembra, pessoal, cuidado na hora de achatar, para não achatar os dois do mesmo lado, tá? Tem que ser um de um lado e o outro do outro. Não ficamos estranho. Aí eu vou vir, vou passar a orelhinha onde eu vou colocar os olhos. E vou medir e vou acomodar. Pronto. Tá na frente. Acomoda bem. Para não soltar. É um molhinho simples, tá, pessoal? E agora, para a massinha preta, a gente vai fazer as duas bolinhas. Para as duas bolinhas, eu já vou bolear com o boleador. Onde eu vou colocar ela, ó. Bolei meio para o centro, tá, ó. Perto do nariz. O tamanho do boleador mesmo. Eu só afundei. Eu nem mexi ele. Vou pegar mais um pouquinho de massa preta. Agora não tem bem uma medida. Tem que ver, mas não pode ficar muito saltado, tá, pessoal? Vai ficar feio. Tem que caber dentro do buraquinho. ... Pegar bem. Molha. ... ... ... ... ... novamente do outro lado bolinha merra a chapa bolinha a chapa coloca a chapa não ficou mais uma profunda um olhinho menor pretinho e um maior que fofunda a chapa colocamos a tampa no nosso pote lindo para dar no dia das mães olha que graça todo sombreado todo pintadinho bonitinho se quiser fazer uma graça pode fazer um lacinho de tecido pode pôr assim aqui tem que colocar pode pôr com a cola instantânea tá vendo se quiser amarrar um rami colocar alguma coisinha penduradinha também fica super bacana certo pessoal então essa é a nossa ideia para o dia das mães é um pote utilitário de cozinha se você gostou aí dá um joinha para mim curte comenta eu gosto bastante desse feedback aí para a gente poder interagir mais saber o que vocês estão querendo aprender e até a próxima se Deus quiser que Deus abençoe vocês tá tá passando cara do ovo ai Jesus ninguém merece mas é isso aí é um vídeo caseiro né então corre risco de acontecer isso tá um beijo fica com Deus e até o próximo vídeo na próxima semana tchau